O beijo de Diego e Roberta gerou punição para todos os alunos. O colégio vai continuar sendo misto, as aulas continuarão sendo mistas. Mas de agora em diante, as áreas de lazer serão divididas entre meninos e meninas. Esse beijão foi o Diego e a Roberta. É. Esse é o problema de vocês. Não são uma turma unida? E o casal vai enfrentar a ira da galera. Mas vamos embora jogar. Aí, eu não tô afim de jogar com você hoje. Tô mudando de time. Acontece que ninguém tá muito afim de ter você no time, eu vacilão. Ô, 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 qual foi? O que que tá pegando? O que que tá pegando que a gente não vai jogar com o Diego no time hoje?